A Pita Marcelo de Neném Henrique começa o jogo no Pacaembu, os dois times precisando vencer. A Copa do Brasil, o Inter foi eliminado nesta semana. Lançamento para o Nico Lopes, vem a bola para o Gabriel Dias, armou para o pé direito, cruzamento feito para a área. Inter Camilo, pé direito, a bola viaja, vai parar, o toque de cabeça sobra, Jairson esticou-se todo ali no... Palmeiras retoma, Martins Rocha, para o Keno, dominou em condição. Conseguiu o domínio, William Potker, carregou para o pé esquerdo, pode bater, bateu Jairson e bate o goleiro do Palmeiras. Segue no time titular e o Dudu vem para tentar a batida, a bola desvia. Trick deixa a bola chegar ali para o Camilo, devolveu para o Potker, na esquerda, armou para o chute, bate cruzado Jairson de novo. Era para o Keno, antecipação do Iago, ajeitou bem o Lucas Lima para o Keno, faz o cruzamento. Bola alta demais para o Borja. Keno, vai para a área, Marcos Rocha lá dentro também, Borja. Keno e saiu a finta, foi para a linha de fundo, Danilo, a sobra do Borja. Olha ali como não acreditando nessa finalização para fora do Borja. A ação com o Danilo Fernandes praticamente batido após fazer essa defesa. De pé esquerdo partiu o Lucas Lima em cima da barreira, bateu mal a falta. Sobra com o Diogo Barbosa, toca de lado para Dudu. Aí o capitão do Palmeiras, Dudu, faz o lançamento para a área e o corte foi feito. Toriza, pé esquerdo, Lucas Lima, ergue a Dudracena, desvia e o toque primeiro de novo. Pressionando Dudu na cobrança do escanteio, pé direito na segunda trave. Danilo Fernandes dá um tapinha na bola e desvia de novo jogando para a linha de fundo. Que é para o Camilo, Camilo à frente, manda para a área, vai sair Jairson, acompanha. Fechou o ângulo com o Jairson, o goleiro do Palmeiras não acreditou que ele fosse chegar. Tido o Marcos Rocha para o Borja e fora da área, riscou o camisa 9 do Palmeiras. Deu uma bronca geral em todo mundo, acho que o time está deixando o Inter jogar. Olha o Thiago Barbosa para o Dudu. Dudu, o Palmeiras precisou de quase 40 minutos. Primeiro para o Roger Machado sair do banco, gritar com o time. Apito o árbitro, o Palmeiras toca na bola. E o Camilo, vem levantamento do Camilo para a área. Diogo Barbosa estava ali. Inversão é boa com o Edenilson à frente da área, ajeitou para o pé esquerdo a batida do Edenilson. E o som para fora. Chegou bem o Internacional e ameaçou agora. Quase consegue empatar nessa batida com a perna e saiu o som. Sobra agora o Iago, ajeitou para o pé esquerdo. Iago manda para a área, para o Potequeiro passou por ele. Vai sobrar para o Gabriel Dias. Ainda o Inter, Gabriel bate para o gol, a bola desvia. Sai do Bruno Henrique, Patrick de novo, lança para a área, tentativa do Damião e o desvio. Era que ele gosta, um lance característico do Leandro Damião. A bola do Patrick e a defesa. Jogo Barbosa, pé esquerdo, manda para a área, borra. Na disputa, ganhou, virou e bateu para fora. A bola vai na cobrança do escanteio, pé esquerdo na bola, manda com efeito para a área, Danilo Fernandes. O passe do Dudu é bom para o Bruno Henrique. Na esquerda tem Keno, Bruno Henrique, ele vai para a batida no canto. Fernandes, o Palmeiras, com esta tentativa de fora da área. Acredito. Palmeiras para a cobrança de falta, vem na bola, Lucas Lima, manda para a área, Antônio Carlos tenta. E ela sai direto para ele. Gira Iago. Marcos Rocha, esperto, de cabeça, arrumou para o Dudu. Colocou para o Borra na área, bateu para o gol. E a bola foi direto de novo para fora. Para Dudu, o Dudu dá um tapa na bola. O Palmeiras arruma o contra-ataque, Keno para a Borra. Invadiu a área, fez o corte, rolou para trás, Lucas Lima, na trave. Maurício Noriega com 23 do segundo tempo. O Inter ensaia a sua segunda alteração. Da Alessandro, vem aí. Dudu para Lucas Lima. Agora Keno. Passa na esquerda, Diogo Barbosa. O Keno parte para o gol. Rodrigo Dourado, manda para a área, para o Leandro Damião. Contou, milou no peito, girou, bateu, Jailson para o Damião. Vamos ver, olha. Parte agora. Não estava. E não estava impedindo. Tido um pouquinho, o Fabinho entrando neste momento. Olha o Inter, Patrick para a área, Jailson. Defensivo do Palmeiras, olha aí. Vem o Inter, vem com o Iago na linha de fundo. Armou para o pé esquerdo, cruzou Leandro Damião.